Atenção você que está aqui comigo no Balanço Geral ao vivo na Record TV, nós vamos voltar agora a falar do caso da estudante de 13 anos que levou uma martelada na cabeça de uma colega. A agressão foi em uma escola estadual de Mirassol. O desentendimento entre as adolescentes teria começado na semana passada e continuado em um grupo de WhatsApp. Veja na reportagem. Um trauma para essa adolescente de 13 anos. Ela foi agredida por uma colega de escola com a qual tinha amizade. O motivo não poderia ser mais fútil. Uma discussão em um grupo de aplicativo de conversa. A menina levou uma martelada na cabeça. Era uma segunda-feira de rotina, de atividades, quando tudo aconteceu nessa escola estadual. A adolescente também de 13 anos saiu da sua carteira e sentou atrás da vítima. Pegou o martelo e bateu na cabeça dela. A vítima ficou, apagou por um instante, tentou revidar e foi encaminhada para o hospital. O que choca nessa situação é que tudo começou na sexta-feira em uma discussão de jovens em um grupo de WhatsApp. E essa jovem disse que trouxe o martelo para a escola para se defender dessas discussões. A conversa das meninas no aplicativo vai ficando pesada e assustadora quando a adolescente ameaça as outras. Fala de morte e que na segunda-feira elas nem deveriam ir à escola. O pai da menina agredida foi o primeiro a chegar na instituição. Tanto ele como a mãe estão em estado de choque. Cheguei no prazo, nos 10 minutos que eles ligaram, porque eu já estava a caminho do trabalho e é perto, eu já cheguei lá. Eu já cheguei lá, eles estavam limpando o ferimento da minha filha, uma professora dela, e foi contar o que ocorreu, que a menina veio na escola com o martelo. Aí, na verdade, não sabe como o martelo entrou na escola, né? Mas, enfim, aí foi chamada a polícia, feito o boletim de ocorrência. Nesse intervalo eu tive que levar ela no MUPA, aí ela ficou em observação 6 horas. Aí a gente não deu depoimento ainda, por causa que ela estava internada. Indignado, Lindomar não sabe como será daqui pra frente. A filha não voltou para a escola. Segundo ele, a direção informou que as medidas que eles podem tomar são limitadas. O que ele falou pra gente é que não se pode ser feito nada com a menina em relação à escola. Ele pode estar tentando trocar ela de escola, mas precisa de ordem de autorização, ou trocar a menina de sala. Ele falou que não pode dar uma suspensão pra menina. Ele pediu pra menina ficar uns dias em casa, mas não pode dar suspensão, não pode expulsar. Resumindo, ele está limitado. Ele não pode ser feito nada. Então, é complicado. Como que eu vou mandar minha filha pra escola, sendo que não tem uma segurança? Não pode ser revistado bolsa. Foi um martelo, poderia ser uma faca, uma arma, coisa pior. E qual minha segurança? As brigas das adolescentes foram relatadas para Shirley e Lindomar dias antes. A filha explicou e os pais falaram que ela não deveria se preocupar e nem responder as ameaças. Ela comentou com a gente, só que a medida que a menina falou, falou, ah, não sei quantos eu matei, não sei o que tem uma menina de 13 anos, a gente não levou a sério. Entendeu? A gente simplesmente falou, ó, vocês param com as suas conversas, mas a gente não levou a sério. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer. O delegado titular de Mirassol já ouviu as famílias e o caso será levado para a vara da infância e juventude. Assim que os fatos ocorreram, a polícia militar foi acionada, conduziu as partes à unidade policial, foi registrado a ocorrência de lesão corporal, ato infracional, já fizemos todas as oitivas, estamos só na dependência de algumas requisições de laudos, mas a ocorrência se já terminou e já será enviada à vara da infância e juventude. Doutor, foi o celular da moça, da menina agressora, a polícia pegou, tanto como o martelo? Então, isso daí a gente foi tudo apreendido, será agora feito as investigações com autorização judicial e terminando já o mais rápido possível, a gente já encaminha tudo à vara da infância e juventude para as providências que aí cabem ao judiciário e ao promotor de justiça. Foi um caso isolado, né? Foi um caso isolado, não tem nada a ver com esses ataques que estavam sendo previamente anunciados há dias atrás. É um fato que houve lá uma desavença entre os adolescentes e culminou nessa agressão. Olha, por nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afirmou que repudia qualquer tipo de violência dentro ou fora das escolas. Comunicou também que assim que soube do fato, a equipe gestora convocou os responsáveis das envolvidas para uma reunião, para definição das medidas restaurativas, que é a prática periódica do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. A estudante agressora seguirá com atividades domiciliares esta semana. Algo precisa ser feito, porque é preocupante. A pessoa levar a menina, levar o martelo para a escola para ferir uma amiguinha. Atenção, papai, mamãe aí, vamos conversar. De repente a família ali, ver o que está acontecendo. De repente um conteúdo que está observando aí na internet, hoje é muito presente das casas, é algo preocupante. Por isso que tem alguns municípios que já estão fazendo isso, se prontificando aí, estudando a colocação de detectores de metais na entrada das escolas para impedir a entrada de objetos como o martelo, que pode ferir. Foi falado aí, ah, faca, outro tipo de objeto, estilete, mas o martelo também poderia ter causado um afundamento no crânio da moça aí, dependendo do lugar que pega, pode matar, pode ferir, pode causar uma lesão mais séria. Então o que a gente não quer é que isso aconteça. Quem tem filho em todas as idades e principalmente nesta fase que o caráter está sendo construído, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar as rédeas, saber o que está acontecendo, conversar, buscar a ajuda de um profissional. E como o fato já ocorreu, a justiça, a escola e a secretaria de ensino tem que realmente abordar e ter esse acompanhamento e até com os demais. É o momento de toda a escola e todas as unidades escolares se envolverem na vida também fora escola, porque algo pode estar acontecendo fora que acaba influenciando, deixando a pessoa mais agitada, nervosa, ao ponto de querer agredir uma colega. Isso daí não pode existir. A gente vai ficar acompanhando esse caso, tá bom?